Olá meus anjos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que tal hoje prepararmos um delicioso bolo formigueiro de laranja morena? Vamos lá, iremos precisar de 4 gemas sem pele, 4 colheres de sopa de manteiga derretida, 1 xícara de chá com açúcar, 1 xícara de chá de suco de laranja sem água, 3 xícaras de chá de misturinha formigueiro para bolo, a receita está aqui na descrição para vocês conferirem, 4 claras batidas em ponto de neve, 1 vasilha para você fazer a misturinha do bolo e também 1 colher para misturar e uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Agora adicione a manteiga e a clara Em seguida adicione também o açúcar e misture bem até formar um creme O creme deve ficar assim desta maneira Agora vocês irão adicionar um pouco só do suco de laranja Irão misturar novamente e deixar virar um creme bem fininho Desta maneira Agora é só vocês adicionarem pouco a pouco a misturinha e misturar bem Para que toda essa misturinha se corpore aos líquidos Deixe ficar desta maneira Vá misturando bem Em seguida adicione metade do suco Misture novamente Deste modo que estou misturando Deve ficar desta maneira Agora adicione mais um pouco da metade da misturinha Misture bem novamente Adicione a outra metade do suco Misture bem novamente Para que se corpore toda essa misturinha ao restante da massa Sua mistura ficará desta maneira Se ficar assim é só vocês em seguida adicionar mais dois dedinhos de suco de laranja Misturar bem para que a massa fique desta maneira Misture bem mesmo para que a cor do granulado solte e se corpore a massa para que fique bem moreninha Agora é só vocês adicionarem todas as claras Agora misture bem de baixo para cima para que as claras se incorporem bem a massa e fique bem fofinho seu bolo E sua massa deve ficar desta maneira E sua massa deve ficar desta maneira Bem homogênea e cremosa Não adicione muito suco para não ficar muito mole Agora é só vocês adicionarem na forma Despeje toda a massa Estou utilizando este tipo de forma Mas se vocês quiserem utilizar outro tipo Pode utilizar também Que a massa dará o suficiente Agora é só vocês levarem para assar em forno pré-aquecido De 180 graus Celsius por apenas 40 minutos Ou até que vocês pete um palito saia limpo Ou também que seu bolo dore E aqui está o resultado Seu bolo fica bem fofinho Se desmanchando facilmente E também bem saboroso Espero que você goste dessa receitinha Façam em casa Degustem bastante E também deixarei aqui embaixo na descrição A quantidade e os ingredientes para vocês conferirem E outras diquinhas também Imensos abraços Fiquem todos com Deus E até o próximo trabalhinho aqui do Cantinho Fênix Variedade E até o próximo vídeo